Muito bem, liberou. Boa tarde, pessoal. Vamos começar as nossas palestras da tarde. Então, hoje vamos... Hoje temos a palestra do... Agora, no início, a palestra do Antônio. O Antônio fez doutorado na UF na Federal Fluminense e com o sanduíche no CISA, em Trieste. E fez pós-doutorado na UEG, na UFF e na Universidade de Heidelberg. Ele é atualmente professor da Federal Fluminense e trabalha com teoria de campos, né? Mas a ênfase dele é em aspectos não perturbativos, de teorias de young-meals, teorias conformes e aplicações do grupo de renormalização em teorias da gravidade. Então, são, né? Já falamos, né, Antônio? Trinta minutos. Eu aviso a você, tá? Com cinco minutos antes, eu dou um toque para você. Tá bom. Então, por favor, pode iniciar. Ótimo. Obrigado pela apresentação. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, então eu quero começar agradecendo, né, aos organizadores, não só pelo convite, mas por todo o empenho, né, em colocar esse evento de pé nesse momento tão louco, tão complexo que a gente está passando. E queria também agradecer, em particular, falar ao Rodrigo e ao Igor, que é pós-doc lá na UF também, por, vamos dizer assim, conseguirem trazer esse evento para próximo de uma iniciativa que nós tomamos, que é chamada de TQC-BR, que está hospedando os vídeos das apresentações de pôster e espero também as das apresentações de seminários. E eu quero dizer também que eu estou um pouco perdido no tempo, porque eu me mudei agora na segunda-feira, desculpa, na terça-feira, para Neymar, na Holanda, onde eu estou fazendo um pós-doutorado, e então eu ainda estou completamente confuso com o horário daqui e tal, então eu espero conseguir, vamos dizer assim, falar coisas que sejam minimamente razoáveis nesse período. Bom, então, a minha apresentação de hoje vai ser sobre o grupo de renormalização e gravidade quântica, com ênfase no contexto unimodular, que eu vou explicar exatamente o que é. Bom, os resultados que eu vou apresentar, eles foram obtidos em colaboração com a professora Astrid Eichon, com o Gustavo Pazidi Brito, que fez o doutorado no CBPF e agora se juntou ao grupo da professora Astrid na Dinamarca, o estudante de doutorado Oleg Melichev, o professor Roberto Percati e o estudante de doutorado, meu estudante de doutorado, Arthur Vieira. Bom, então, essa é a minha organização para essa palestra. Vou começar com uma introdução geral ao assunto. Depois eu vou explicar o conceito de segurança sintótica e, em particular, como ela se manifesta em gravidade unimodular. Depois eu vou falar sobre o interplay de física de partículas e gravidade quântica unimodular. E, finalmente, vou apresentar um resultado relativamente recente que nós obtivemos, que ainda não foi publicado, mas que será em breve disponibilizado. E, finalmente, vou para as conclusões e perspectivas. Bom, uma propaganda rápida, né? Eu já mencionei o TQCBR. Quem não conhece, é uma iniciativa em que nós tentamos, durante essa pandemia, e espero que continuemos após o isolamento social, disponibilizar seminários quinzenais de teoria de campos e cursos também. Então, nessa página do YouTube do TQCBR, vocês vão encontrar cursos dados pelo Igor, que é um dos organizadores, também pelo professor Silvio Sorella, da UERJ. E, se você quiser se inscrever para receber notícias das atualizações do TQCBR, você pode mandar um e-mail para um desses três endereços. E existe também a parte gravitacional dessa iniciativa, que é o Grave.br. E, caso você queira participar, você pode mandar um e-mail para mim, através desse endereço. E a segunda propaganda que eu quero fazer é que, em fevereiro de 2021, nós teremos a tradicional esvieca de partículas e campos. E, dessa vez, por conta de tudo que a gente está passando, ela vai ser virtual. Mas, enfim, quem não se inscreveu, corre lá para se inscrever. E quem se inscreveu, espero que aproveite bastante esse evento nessa modalidade nova. Bom, então vamos ao seminário de fato. Nos dias de hoje, nós temos bastante, uma coleção bastante grande de evidências que a teoria da relatividade geral é bastante robusta em um regime em que ela foi pouco testada até então, que é o regime de curvaturas muito grande. Isso significa que o espaço de possíveis teorias alternativas da gravitação está diminuindo, porque a gente está conseguindo colocar vínculos bastante fortes sobre os parâmetros extras que aparecem nessas teorias alternativas. E esse entendimento de como restringir o espaço de teorias alternativas à gravitação é bastante importante no contexto de gravidade quântica, porque, afinal de contas, essa vai ser a teoria que é o limite clássico dessa ainda desconhecida teoria de gravidade quântica. Mas existe também uma outra coisa que pode acontecer que, além de você modificar a relatividade geral para tentar explicar outros fenômenos, como, por exemplo, matéria escura ou energia escura, existem teorias que são, pelo menos em termos de princípios, distintas da relatividade geral, mas que possuem o mesmo comportamento ou a dinâmica clássica. E teorias que são classicamente equivalentes não são necessariamente equivalentes do ponto de vista quântico. Então, duas teorias podem ter a mesma dinâmica clássica, mas, quando você vai para a quantização dessas teorias, você pode obter previsões distintas. E a teoria da relatividade geral tem uma irmã, uma parente, muito antiga, que é chamada de gravidade unimodular. E, na gravidade unimodular, o que você faz é dizer que o determinante da métrica, que é um objeto que aparece o tempo todo na relatividade geral, seja uma densidade fixa. Então, você diz que o determinante da métrica não é mais uma quantidade que pode ter valores quaisquer, mas é uma quantidade que é fixa, é uma função, uma densidade escalar fixa. E existe uma literatura imensa sobre gravidade unimodular para lidar com diversos problemas de diferentes ordens, mas, para todos os efeitos para essa palestra, a gente pode encarar como sendo uma teoria que é classicamente equivalente à relatividade geral, mas que tem um princípio distinto da relatividade geral. E essa teoria é quase tão antiga quanto a teoria da relatividade geral que nós conhecemos. Ela foi, inclusive, mencionada pelo próprio Einstein. Se vocês olharem para essa equação de movimento, essas não são as equações de Einstein tradicionais, mas são a parte de traço livre das equações de Einstein. E essa é exatamente a equação de movimento para a gravidade unimodular. Nesse caso, se você fizer uma transformação geral de coordenadas infinitesimal, que tem essa forma aqui, vocês, e quiserem que o determinante da métrica seja uma densidade escalar fixa, então, os geradores dessa transformação infinitesimal de coordenadas devem ser transversos. Então, você reduz o grupo de difeomorfismos para o grupo de difeomorfismos transversos. Então, a teoria unimodular parte de um grupo de simetria distinto da relatividade geral, que é um grupo menor. E, bom, a versão unimodular da ação de Einstein-Hilbert seria simplesmente essa ação aqui, onde o ômega substitui a raiz quadrada do determinante da métrica e o termo de constante cosmológica simplesmente desaparece porque você, agora, quando introduzir um termo de constante cosmológica, teria o determinante da métrica sobre a raiz quadrada vezes essa constante, mas como o determinante da métrica não é dinâmico, isso tudo é uma constante pura que você pode jogar fora. Então, a constante cosmológica, vocês podem se perguntar, no contexto da gravidade unimodular, ela aparece como uma constante de integração. Então, eu posso derivar as equações de movimento dessa ação aqui, utilizar identidades de Bianchi e obter uma constante de integração que vai fazer o papel da constante cosmológica. Nesse sentido, ao contrário da relatividade geral, a constante cosmológica não é um acoplamento da teoria, ela é uma constante de integração, é um número que você fixa pelas condições iniciais. E o vínculo unimodular é um vínculo físico, é um vínculo sobre o volume total do seu espaço-tempo. Você pode integrar essa escalar e dizer que isso tem um valor fixo que é o volume total do seu espaço-tempo. Bom, então, a relatividade geral e a gravidade unimodular têm a mesma, elas têm as mesmas equações de movimento, como aqui escritas, sendo que em uma a constante cosmológica aparece como uma constante de integração e na outra, que é a relatividade geral, a constante cosmológica é uma constante de acoplamento que você coloca a mão desde o começo na teoria. Nesse sentido, algumas pessoas viram a gravidade unimodular como sendo uma alternativa promissora para se resolver um dos chamados problemas da constante cosmológica, já que nesse caso, sendo apenas uma constante de integração, basta você dizer quanto vale o valor medido e acabou o problema. Você, enfim, simplesmente aceita que você pode separar o problema do valor da constante cosmológica com a energia do vácuo. mas se nós quisermos agora quantizar essas teorias e aqui eu estou adotando do ponto de vista da integral funcional, eu posso escrever de uma maneira bastante esquemática uma função de partição e aqui eu estou usando já as palavras função de partição porque eu vou olhar para a versão euclidiana pelo menos em uma parte da minha palestra a versão euclidiana vai ser essencial e em outra parte não e eu vou mencionar isso mais para frente mas nesse momento eu vou tomar uma integral sobre todas as métricas e colocar o peso de Boltzmann como sendo a ação de Einstein Hilbert que é dada por essa expressão aqui onde eu tenho a constante de Newton aparecendo e a constante cosmológica como constante de acoplamento já na versão unimodular eu vou integrar sobre todas as métricas unimodulares e a ação que vai aparecer no meu fator de Boltzmann vai ser simplesmente a ação de Einstein Hilbert em sua versão unimodular portanto eu não tenho a constante cosmológica como um acoplamento bom na prática quando você quiser fazer esta integral aqui você tem que colocar um vínculo sobre as métricas que é o vínculo unimodular existem diferentes maneiras de você implementar esse vínculo uma delas é usar um multiplicador de Lagrange mas uma outra maneira que é o que eu vou chamar de versão mínima e a que eu vou adotar em vários pedaços desse seminário consiste em você tomar a sua métrica como sendo uma métrica de fundo e em vez de separar a métrica de fundo das flutuações usando a separação linear usual eu adoto essa separação exponencial então se eu expandir essa exponencial em H isso aqui vai ser um termo do tipo G barra mais H mais meio de H quadrado e assim vai se eu imponho que o meu fundo é unimodular ou seja que ele tem que o determinante dele é uma densidade escalar fixa então quando eu tomo o determinante dessa equação aqui como esse determinante é fixo e eu quero que a minha métrica também tenha determinante fixo igual ao determinante do fundo então basta eu tomar que as minhas flutuações tem traço nulo então usando essa decomposição para métrica tomando traço de H igual a zero eu obtenho naturalmente uma restrição ao espaço de métricas unimodulares ou seja na decomposição em componentes irredutíveis do meu campo H mini eu tenho a componente transversa e sem traço a componente transversa e uma componente escalar apenas que é o sigma não tenho mais o traço de H que é zero por imposição da condição unimodular deixa eu ressaltar que essa decomposição como está escrito aqui se você tomar o limite de campo fraco ou o limite de H pequeno isso aqui coincide com a parametrização linear usual mas aqui eu não estou supondo que H é pequeno então aqui eu de fato tenho que coletar toda a série da exponencial bom então existe uma diferença fundamental entre as integrais de caminho da relatividade geral e da gravidade no modular a diferença crucial é a seguinte no caso da gravidade no modular essa condição que eu impus sobre a flutuação de ser sem traço ela é uma condição que eu imponho mas não compenso introduzindo ghost de Fadev Popov é uma condição que eu coloco a mão então eu simplesmente tiro esses modos da minha integração funcional já na relatividade geral eu posso escolher que o traço de H seja zero mas essa condição vem acompanhada de um determinante de Fadev Popov então na gravidade no modular eu coloco essa condição que é uma função delta e não coloco ghost enquanto que na versão da relatividade geral eu teria que colocar aqui um determinante de Fadev Popov então aparentemente essas teorias são distintas do ponto de vista da integral funcional mas no fim das contas isso não não importa tanto já que a gente sabe que a relatividade geral e também a gravidade no modular são teorias que são que não são perturbativamente renormalizáveis e aqui eu vou agora migrar para o conceito de segurança sintótica que foi um conceito introduzido por diversas pessoas sobretudo Paris mas que foi trazida no contexto da gravidade pelo Weinberg na década de 70 em que o Weinberg disse o seguinte bom talvez a não renormalizabilidade perturbativa da relatividade geral não invalide o tratamento da teoria como uma teoria de campos porque ela pode ser não perturbativamente renormalizável ou seja os acoplamentos da teoria atingem um ponto fixo então eles tem um regime uma escala de energia em que esses acoplamentos atingem um valor e lá ficam parados e você não desenvolve nenhuma divergência nos observáveis da teoria a situação análoga que nós conhecemos é da liberdade assintótica onde o acoplamento da QCD atinge um ponto fixo mas esse ponto fixo é o ponto fixo em que o acoplamento vale zero então você consegue descrever bem esse ponto fixo usando teoria de perturbação já que o acoplamento é bem pequeno mas no caso de segurança assintótica que é diferente da liberdade assintótica a teoria não é livre para altíssimas energias mas interagente e portanto você pode precisar de ferramentas não perturbativas para descrever esse regime da teoria então aqui eu tenho o espaço de acoplamento da minha teoria e denoto aqui esse ponto cinza como sendo o ponto fixo onde a minha teoria se torna invariante por escala e portanto quando atingir esse regime eu posso tomar o limite de energia infinita e os acoplamentos continuarão finitos bom sendo um ponto fixo não perturbativo como que a gente faz para testar se isso de fato acontece ou seja como que a gente responde a pergunta se gravidade quântica tanto do ponto de vista da relatividade geral quanto do ponto de vista da gravidade no modular é de fato uma teoria assintoticamente segura bom uma ferramenta é o chamado grupo de renormalização funcional onde você modifica sua função de partição pela introdução de um termo de massa dependente do momento e essa função R é uma função chamada função reguladora que suprime os modos de integração até uma certa escala de momento K e os outros modos que pertencem a regimes de escala maior do que K são integrados então você tem uma integração wilsoniana da sua integral funcional implementada de maneira suave por essa função reguladora e com isso com essa modificação na mão da sua integral funcional você pode demonstrar que a ação efetiva que seria a ação efetiva definida por essa função de partição modificada que eu chamo de gama K que eu posso chamar de ação efetiva média ou ação quântica simplesmente mas levando em conta que é uma ação quântica por uma certa escala de energia K satisfaz uma equação de fluxo exata que é dada por essa expressão aqui que é chamada de equação de Véteres e se eu tomar a derivada de escala dessa ação eu posso extrair a partir dela as funções beta da minha teoria e portanto posso perguntar se os acoplamentos tem um ponto fixo não trivial buscando o ponto que anula todas as funções beta simultaneamente bom mas ainda assim existe uma sutileza na gravidade quântica unimodular que é o seguinte se eu agora escrever a função de partição para a gravidade quântica unimodular eu tenho a parte a integral agora sobre o H que é o H sem traço como eu já expliquei mas eu ainda tenho variância por difeomorfismos transversos então eu ainda preciso introduzir um gate fixing nesse contexto e portanto a gente usa o truque de FADF-POPOV usual onde eu tenho uma integral sobre o grupo de calibre que é o grupo de difeomorfismo transverso introduzo o determinante de FADF-POPOV e a função delta que vai impor a a condição de calibre a nossa maneira usual é simplesmente fatorar essa integral sobre o grupo de simetria e cancelar com esse volume de normalização que eu introduzo aqui a gente pode pensar que o volume do grupo de difeomorfismos transversos é simplesmente a integral de epsilon transverso mas isso não é verdade o volume do grupo de difeomorfismos transversos é essa integral vezes esse determinante aqui e esse determinante faz toda a diferença a gente pensaria que eu poderia eliminar esse cara e deixar só essa integral e aí eu poderia jogar essa integral aqui pra fora mas acontece que a transversalidade do parâmetro de calibre é uma condição que depende da métrica em si então eu não posso simplesmente trocar essa integral com essa integral livremente eu tenho que pagar o preço de introduzir esse determinante e portanto quando eu faço a derivação da equação de Véteres pra gravidade unimodular eu preciso levar em conta a existência desse determinante e é por isso que além daquele termo exato que eu tinha mostrado existe um termo que depende da medida funcional então é um modo extra que você tem que introduzir a mão então eu não vou perder mais muito tempo nessa discussão mas a gravidade unimodular ela depende também de um detalhe técnico sobre a medida funcional e aí você pode de fato fazer um ANSET pra sua ação efetiva média ou seja fazer um truncamento então é uma aproximação e se perguntar se nessa aproximação você enxerga ou não pontos fixos pros acoplamentos gravitacionais e aqui tem dois exemplos onde esse tipo 1 e tipo 2 decorrem de diferentes escolhas daquela função reguladora então em aproximações pequenas de fato diferentes escolhas implicam em resultados numéricos ligeiramente diferentes mas o comportamento qualitativo é o mesmo você sempre enxerga um ponto fixo não trivial pras funções betas dos acoplamentos gravitacionais então de fato existe evidência em aproximações bastante simples pra existência do ponto fixo não trivial você pode agora tomar um ansatz pra sua ação efetiva lembrando que isso não é ação clássica isso é ação quântica que seja um pouquinho mais elaborado em que você introduz um polinômio de escalares de curvatura por exemplo e aí você vê que por exemplo à medida que você aumenta a potência dos escalares de curvatura esses acoplamentos G que é o constante de Newton e o A2 e A3 que são acoplamentos de curvatura de mais alta ordem eles atingem pontos fixos vocês vejam que há uma flutuação quando você vai melhorando o seu truncamento mas há um certo valor de N em que os valores dos pontos fixos convergem sugerindo portanto que essas aproximações elas quando você considera truncamentos muito pequenos sofrem de flutuações numéricas mas que depois quando o truncamento é suficientemente sofisticado há uma convergência e isso é claro que não está provando que o ponto fixo de fato existe mas isso dá uma dica bastante interessante de que esse ponto fixo pode existir e é um ponto fixo não trivial e que portanto exige técnicas que vão além da teoria de perturbação bom é claro que aquela função reguladora que eu introduzi é uma função do tipo um termo de massa que significa que ela quebra as simetrias importantes da teoria como por exemplo a simetria de BRST e portanto termos espúrios são gerados ao longo do fluxo do grupo de renormalização funcional e esses termos devem ser levados em conta para que você satisfaça as identidades de Ward da teoria que são modificadas pelo termo de massa então portanto você introduz termos esses acoplamentos eu não vou entrar em detalhes mas são acoplamentos do tipo acoplamento de massa e você pode simplesmente introduzi-los e calcular novamente se existem pontos fixos ou não e aqui vocês estão vendo um diagrama de fase em que eu tenho a constante de Newton em um acoplamento que quebra a simetria devido a presença do regulador e que você de fato vê que as trajetórias para diferentes condições iniciais seguem até um ponto fixo não trivial localizado aqui em valores não nulos desses acoplamentos bom agora existe uma questão que é eu falei sobre gravidade no modular mas eu também posso considerar a relatividade geral que é uma teoria invariante por difeomorfismo e me perguntar se eu escolher um cage unimodular se os resultados são diferentes ou não da gravidade unimodular nesse caso eu vou tomar o traço de H como sendo zero como uma condição de calibre então eu preciso introduzir um determinante de Fadev Popov associado a isso uma maneira de fazer isso é introduzir o gate fixing usual de gravitação tomar alfa que é um parâmetro de calibre para zero que seria o calibre de Landau e o parâmetro beta que é um segundo parâmetro de calibre para menos infinito essa é uma maneira efetiva de tomar o traço do da flutuação para zero e o que nós mostramos esse ano é que as funções de correlação vestidas ou seja não as funções de correlação no trileve as funções de correlação não perturbativas da gravidade usual denotada por esse G aqui ela coincide com as funções de correlação da gravidade unimodular a menos de fatores que dependem do inverso de beta que é o parâmetro de calibre mas como nós tomamos beta para menos infinito então no calibre unimodular as funções de correlação da gravidade usual são idênticas às funções de correlação da gravidade unimodular o que significa que eu não conseguiria fazer nenhuma distinção do ponto de vista quântico sobre essas teorias sobre a gravidade usual e sobre a gravidade unimodular tá 5 minutos tá ok obrigado então o que que acontece a constante cosmológica que existe como acoplamento na teoria invariante por difeomorfismo é ela vai simplesmente ter uma função beta que depende dos outros acoplamentos mas ela nunca vai aparecer nas funções beta dos outros acoplamentos então ela desacopla do sistema de funções beta o que significa que do ponto de vista prático usando o calibre unimodular eu nunca vou ver a constante cosmológica aparecendo em funções de correlação e isso é uma coisa bem parecida com o que acontece na gravidade unimodular em que a constante cosmológica ela aparece somente como uma constante de integração então nos dois casos o termo de constante cosmológica é um ingrediente que é livre no sentido de que na gravidade usual o acoplamento associado à constante cosmológica é um acoplamento relevante do ponto de vista na linguagem do grupo de normalização então ele deve ser fixado por condições iniciais e na gravidade unimodular esse acoplamento aparece simplesmente como uma constante de integração desde o começo então o que eu estou querendo dizer aqui é que nós encontramos evidência de que a constante cosmológica tanto num tratamento usual quanto no tratamento unimodular aparece simplesmente como uma constante a ser fixada por condições externas bom nesses minutos finais eu vou falar brevemente sobre o que acontece quando você introduz matéria porque aí é que parece que tudo vai mudar porque no caso do acoplamento com matéria na teoria usual você coloca a sua lagrangiana de matéria e ela acopla com determinante de g e quando você expande isso em potências de h você tem uma proliferação de infinitos vértices de matéria com gravitons enquanto que na gravidade unimodular você coloca aqui uma função uma densidade escalar e portanto você reduz infinitamente o número de vértices entre matéria e graviton então você pode pensar que ao acoplar matéria com gravidade unimodular você simplesmente vai obter previsões que são distintas das previsões obtidas pelo acoplamento da relatividade geral com matéria inclusive esse trabalho saiu esse ano em que os autores afirmam que se você fizer um acoplamento não mínimo entre campos escalares e a gravidade unimodular você consegue fazer uma distinção entre relatividade geral e gravidade unimodular mas mesmo assim essa questão é sutil existem vários trabalhos como esses aqui listados em que se você fizer cálculos a um loop por exemplo em sistemas de matéria e gravitação por mais que os diagramas regras de Feynman e tudo mais sejam bem distintos no caso da relatividade geral e no caso da gravidade unimodular quando você soma todos os diagramas para calcular de fato algum observável esses artigos encontraram que sempre havia acordo entre os resultados da gravidade usual e da gravidade unimodular o que é extremamente não trivial porque são cancelamentos que aparecem na soma dos diagramas bom nós fizemos a seguinte pergunta o que acontece com o ponto fixo quando eu introduzo matéria já que por exemplo na QCD se você introduzir férmions demais você perde a liberdade assintótica e o que nós verificamos é que dentro das aproximações em que nós trabalhamos se você acoplar o conteúdo de matéria do modelo padrão com gravidade unimodular você vai obter pontos fixos em truncamentos razoavelmente sofisticados e se você adicionar extensões ao modelo padrão bem justificadas como por exemplo neutrinos right handed neutrinos você continua tendo um ponto fixo enquanto que em extensões por exemplo supersimétricas do modelo padrão o sistema modelo padrão e gravitação perde o ponto fixo essa é uma tabela ilustrativa só para mostrar como o conteúdo de matéria pode afetar a existência do ponto fixo e você pode se perguntar também como a interação gravitacional afeta a matéria e num truncamento em que nós colocamos curvatura quadrada além do termo de Einstein Hilbert nós consideramos um conteúdo de matéria do tipo do modelo padrão ou seja o escalar fermions e campos de calibre e calculamos como a gravitação as flutuações de gravitação contribuem para as funções beta dos acoplamentos de matéria para tentar ver se as flutuações de gravitação podem aliviar problemas como por exemplo o problema da trivialidade que foi mencionado hoje inclusive pelo Elayel no seminário dele e o que nós vimos é o seguinte de fato no espaço de parâmetros de curvatura quadrada existe uma região que é essa região pintada aqui de verde em que as contribuições de gravitação quântica tem o sinal correto para corrigir o problema da trivialidade dentro das aproximações em que nós trabalhamos e além disso existe também um espaço bem pequenininho que está aqui nesse zoom em que além de resolver os problemas de trivialidade você também consegue fazer uma previsão para o valor da massa do Higgs eu quero ressaltar que nesse trabalho usando o princípio de segurança assintótica foi feita uma previsão para a massa do Higgs que foi da ordem de 126 Gev e esse trabalho é de 2010 ou seja um trabalho que antecede a detecção do Higgs e o que a gente está vendo é que de fato isso também pode acontecer no caso de gravidade no modular bom como eu não tenho mais tempo existe esse último trabalho que eu mencionei sobre a equivalência quântica entre teorias que são invariantes por difeomorfismos e difeomorfismos transversos existe todo um desenvolvimento formal das integrais de caminho que eu não vou explicar aqui em detalhes mas a conclusão dessa análise é que mesmo se você introduzir uma ação de matéria bastante complicada você ainda assim consegue mostrar que a função que existe um calibre no caso da teoria invariante por difeomorfismo que você consegue reduzir a função de partição dessa teoria a uma função de partição de uma teoria que seja a sua versão unimodular ou seja de fato essas teorias vão fazer previsões pré-observáveis que são equivalentes já que elas uma pode ser obtida através de uma fixação de calibre da outra bom isso aqui enfim são detalhes mais técnicos que eu não vou apresentar em detalhes mas quem quiser eu estou aberto para discussão e o que nós concluímos portanto é que quanticamente não existe diferença entre a relatividade geral e a gravidade quântica unimodular mesmo que você introduza acoplamentos não mínimos e coisas do tipo e bom uma das coisas que eu quero enfatizar como uma das nossas conclusões é que você pode formular a gravidade unimodular de outras maneiras eu apresentei uma maneira e isso pode afetar essas conclusões evidentemente eu estou falando sobre a abordagem que eu chamei de abordagem mínima onde você toma aquela parametrização exponencial da métrica mas existem outras formulações e isso ainda é uma questão em aberto para a gente se nessas diferentes formulações a gravidade quântica unimodular equivale à gravidade quântica usual e o que nós concluímos também é que existe evidência de que a gravidade quântica unimodular pode sim ter um ponto fixo não trivial que portanto faz dela uma teoria bem definida em todas as escalas de energia e que o acoplamento de matéria dessa teoria o acoplamento entre matéria e essa teoria é consistente com a existência do ponto fixo pelo menos em truncamentos suficientemente simples teria que fazer cálculos mais sofisticados para descobrir se isso permanece robusto e com isso eu termino o seminário eu agradeço a todos obrigado Obrigado Antônio vamos aqui logo para as perguntas porque tem muitas muitas livros aqui primeiro vamos começar Albert você pode fazer sua pergunta Tá eu na verdade quero fazer um comentário que recentemente eu comecei de ser encantado pela ideia da segurança assentótica sendo encantado pelas algumas frases do professor Gabriel Gionti da Itália e que eu quero perguntar primeiro de tudo se nós até que grau nós podemos dentro dessa matinaria usar a metodologia usual da assalda efetiva correções de laços etc isso é uma pergunta e outra se nós podemos dizer que a gravidade unimodular é a gravidade no qual nós eliminamos setor conforme da métrica bom então respondendo a segunda pergunta sim você você está fazendo uma fixação para o fator conforme sem ser uma condição de calibre uma condição de fato física e sobre a sua primeira pergunta é se você fizer um cálculo por exemplo a um loop da função beta para a constante de Newton você já enxerga um ponto fixo não trivial a questão é se você pode confiar ou não nesse ponto fixo não trivial porque é uma conta um loop os resultados até o momento apontam que esse ponto fixo não trivial apesar de ser não trivial ele é suficientemente perturbativo o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que talvez fazer contas perturbativas podem ser suficientes para você explorar esse ponto fixo gravitacional ainda que ele seja não trivial então é possível sim que cálculos perturbativos possam identificar a existência desse ponto fixo ok Samuel você gostaria de fazer a pergunta opa gostaria assim não a minha dúvida em relação às aproximações que você usou quando você estava tratando de gravitação unimodular pura você chegou a usar que tipo de aproximação a aproximação de background ou a de expansão em vértices as duas a gente fez cálculos usando a aproximação de background onde você desliga as flutuações depois de calcular a derivada segunda da ação efetiva média e nós fizemos também cálculos envolvendo vértices vamos dizer assim que vão além dos termos quadráticos da ação então a gente considerou por exemplo a dimensão anômala do grave e tudo mais e você fez isso também quando incluiu campos de matéria mesma mesma ideia quando você inclui campos de matéria você calcula a contribuição da da gravitação para o setor da dimensão anômala dos campos de matéria ok vamos prosseguir Francisco por favor boa tarde minha pergunta é uma pergunta que é bem assim básica todas as teorias de gravitação que se propõe ela tem que passar primeiro no teste infravermelho né que são as medidas por exemplo próximas aqui do sistema solar né essas medidas terra-lua né porque tem teorias que assim bem sucedidas no sentido de se aproximar daqui seria uma boa teoria de gravitação mas aí quando você vai olhar ela não reproduz bem o periélio né aquele problema do periélio de mercúrio não reproduz bem a óbita de urano essas coisas que já bem já é bem assim descrita pela relatividade de Einstein então eu queria saber se essa teoria unimodular que eu achei bastante interessante se ela já passou já tem trabalho mostrando que ela passa por isso né porque se não passa você precisa fazer modificação também no setor infravermelho é então o que acontece é que você mostra isso é um exercício assim é surpreendentemente simples quando me falaram isso a primeira vez eu achei que é que não não podia ser o caso é você pode mostrar que as equações de movimento da gravidade unimodular elas são idênticas das equações de movimento da relatividade geral então todas essas previsões elas são automaticamente satisfeitas pela gravidade unimodular as previsões clássicas são idênticas as previsões da relatividade geral ok surpreendente obrigado é deixa eu ver é João Lucas por favor oi tô me ouvindo bem sim primeiro parabéns Antônio pelo coloque muito bom minha dúvida acho que talvez seja um pouco ingênua mas apesar da você disse que apesar da gravidade unimodular classicamente ser equivalente no sentido dinâmico a relatividade geral você sabe se considerar por exemplo é gravitação semiclássica nesse sentido acoplar isso com matéria vai dar alguma modificação ou não em algum nível essa é uma pergunta interessante assim eu pode continuar pode continuar não não eu achei que você tinha terminado pode terminar a sua pergunta não é porque daí quando aquela quando você obteve a equação de Vettrich para o caso ali você está considerando a gravidade já no sentido quântico né para você obter aquele outro termo um traço sim então é assim o que o que a gente está assim nessa parte final que eu fui um pouco rápido para ser vamos dizer assim simpático comigo mesmo é o que a gente mostra é que as integrais de caminho integrais de FIMO da gravidade unimodular e da gravidade usual elas coincidem né o que o que significa dizer na no meu entendimento assim rápido sobre isso é que se você por exemplo se você conhece uma teoria de gravidade quântica acoplada com matéria em toda a sua glória e você escreve a integral de caminho dela você em algum regime a aproximação semiclássica vai ser boa e e nesse caso o resultado que a gente tem parece sugerir que você não vai conseguir distinguir nenhuma das duas tá é porque na minha cabeça por exemplo quando você colocou a fórmula a expressão da equação de Vetterich que tem mais aquele termo novo que vem do daquele determinante elevado a menos meio do Laplaciano lá que você colocou aquilo dali se você tem aquele termo da sua teoria de gravitação acoplada por exemplo com o campo escalar o caso mais simples só a equação de Vetterich escrita naquela forma se você for calcular algum tipo de quantidade sei lá entropia e tal com certeza vai dar parece dar diferente de algum caso calculado a um loop por exemplo da forma usual mas aquela só pra só pra acentuar aquela aquela modificação na equação de Vetterich ela vem justamente da do fato de você porque que acontece a gente introduz o aquele aquele fator extra né vindo da medida funcional do setor gravitacional né ou seja se você vai fazer uma aproximação semiclássica você não vai integrar sobre o sobre o Hmini né portanto você não vai ter aquela contribuição né só pra também contextualizar se você aquele aquele termo que aparece na gravitação unimodular pela medida funcional ele também vai aparecer na relatividade geral mas ele vai aparecer embutido já no traço completo da equação de Vetterich porque lá você não fixa os difeomorfismos transversos você fixa o difeomorfismo completo então você tem um ghost de Fadev Popov longitudinal também e é esse ghost que vai ter um determinante igual àquele então o que o que aparece no caso da gravitação unimodular como medida de integração aparece na relatividade geral como ghost longitudinal ok obrigado obrigado João vamos mais a um ou duas na sequência aqui seria o Iberê Thiago Thiago eu sugiro que seja a pergunta do Rodolfo ele foi pulado pulado? tem duas perguntas do Alves e aí ele ficou no meio ah desculpa eu não desculpa acabei no desculpa então hoje tá bom então oi 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 parabéns aí pra sua palestra muito muito clara eu tenho uma pergunta sobre o porquê do termo que o senhor adicionou lá na ação efetiva que o senhor modificou com o regulador ele é quadrático nos campos tem alguma explicação especial vai ser sempre assim é bom a modificação ela ela pode ser enfim é uma modificação então você pode adicionar o termo que você preferir mas existe uma razão técnica pra isso e a razão técnica é o fato de que quando você introduz um termo quadrático você consegue derivar a equação de Vetter que foi a equação usada pra calcular o fluxo da pra calcular as funções beta e essa equação ela tem se você lembrar lá da dessa equação aqui ela tem uma estrutura de equação de um loop se você olhar pra essa equação aqui trocar esse gama k pela pela ação clássica isso aqui nada mais é do que a correção ao loop da ação efetiva então essa equação tem uma estrutura muito simples que é a estrutura de um loop mas acontece que como você coloca aqui o gama em vez do s você aqui tem correções de todas as ordens e portanto é uma equação exata se você introduz um termo de regulador que não é quadrático nos campos não tem problema do ponto de vista operacional mas quando você derivar uma equação ela não vai ter essa estrutura de um loop então ela vai ser uma equação muito complicada de ser usada na prática então não é uma questão de não poder é uma questão de que você paga um preço alto sobre a simplicidade dessa equação entendi ok obrigado pessoal eu acho que vamos ter que encerrar porque já estamos chegando no tempo da outra da outra palestra parabéns Antônio ótima palestra vamos então agradecer Antônio por favor vamos liberar isso sugiro parar a gravação e começar de novo